Falei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de volta com os Facts. Já faz um bom tempo que eu não trago esse quadro aqui no canal. Pra quem não conhece, são as perguntas mais frequentes que vocês, usuários inscritos do canal, fazem nos comentários, via fanpage, via e-mail. Então, caso você queira participar, deixa sua dúvida ou vote na dúvida de outra pessoa deixando um like pra que eu veja essa pergunta. E se ela for muito recorrente, posso responder ou no comentário ou em um futuro próximo vídeo. Ficou redundante. Se você achou interessante, esse vídeo vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento de Redragon Zeus, um headset com ótimas características para uso prolongado em game. Ele conta com grandes earpads confortáveis, haste almofadado com ajustes de altura, microfone direcional removível com cancelamento de ruído, controle de volume direto no cabo e compatibilidade com PCs e consoles via P3. Desfrute do Surround 7.1 clicando no primeiro link da descrição. Começando aqui com a dúvida do João Eduardo, feita uma semana atrás, que na verdade não é apenas dele a dúvida, estou vendo promoções de Vega 56 por até R$ 1.599, o que você acha dessa placa? Eu já fiz testes com a Vega 56 em dois modelos, o Asus Strix e o Gigabyte OC aqui no canal, mas em 2017, 2018, trouxe alguns testes dela em 2019. É uma placa de vídeo que tem uma boa performance, só que já é uma arquitetura antiga e tem um consumo de energia elevado em relação às placas atuais, por exemplo, uma 2060, uma 1660 Ti. Então, ela tem pontos bons, por exemplo, tem 8 GB de memória, as placas nessa faixa de preço normalmente tem apenas 6 GB. Então, para quem quer rodar em resolução maior, beleza, tem um ponto positivo, mas arquitetura antiga e maior consumo de energia pesam contra ela. Então, em que cenários que eu recomendo a Vega 56 hoje? Se ela aparecer num preço bem baixo, eu já vi essa placa aparecendo por R$ 1.320, que na época era uma placa que estava exatamente na faixa de preço da 1660 Ti, chegava a estar mais barata que a 1660 Ti. E é uma placa mais rápida, então tinha um diferencial. Agora, chegando aí por R$ 1.600, às vezes R$ 1.700, já é um preço muito alto. Você acha boas placas nessa faixa de preço, como, por exemplo, a 2060, e ela fica muito próxima da 2060, com a vantagem da 2060 de ser uma arquitetura mais moderna, que consome menos energia, mais eficiente. E você acha até mesmo a 5600 XT um pouco acima disso, e é uma placa que hoje está participando daquela promoção da AMD, aquele bambu dos jogos, que você ganha ali o Resident Evil 3, você ganha ali, se eu não me engano, o Monster Hunter, então você acaba tendo um desconto na placa por estar comprando ela. Então, Vega 56 é uma boa placa? Sim. Com redução de preço, abaixo do que aparece nessa faixa de preço, eu consideraria sim uma opção, ok? Está meio salgado aí, diante do que a gente já viu há uns meses atrás, ok? Vamos para a próxima dúvida, que é a do Felipe, ele falou assim, ó, vale a pena utilizar uma B450 com o Resin 7 3700X? Aqui no canal eu tenho feito diversos reviews de placas-mãe, e vocês têm gostado de ver esses reviews, até agradeço a audiência de todos vocês. Eu tenho mostrado que várias placas B450 suportam perfeitamente o Resin 7 3700X. As pessoas ficam com aquela lembrança do Resin 7 2700X, que ele sim é um CPU que exige muito do VRM, ele chega a exigir em estoque, na casa dos 90, 95 amperes. Eu sei que quando a gente fala em amperes, as pessoas não entendem muito bem qual é a relação disso com a placa-mãe, só que conforme aumenta a corrente, a necessidade do processador, aumenta a temperatura no VRM. E ocorre que placas A320, placas B350, especialmente aquelas sem dissipador, passam muito mal com o 2700X. E as pessoas acabam associando a mesma coisa com o 3700X. Mas na verdade o 3700X, ele é muito mais eficiente que o 2700X. Ele também é um octa-core, ele entrega mais desempenho porque melhorou a arquitetura, mas ele exige parecido com o 3600X. Olha só que interessante, cara. Então, o 3700X pode ser usado tranquilamente com uma placa B450, mesmo sem dissipador, mas eu recomendo que vocês comprem placas com dissipador no VRM, porque nós moramos no Brasil, é um país normalmente quente. Então, para você deixar ali o seu VRM com uma temperatura melhor, você vai prolongar a vida útil dos componentes que estão ali por baixo do dissipador, ok? Então, respondido? Sim, você pode usar os vários testes aqui no canal, prova que isso é perfeitamente possível, beleza? Vamos para a próxima dúvida. Nós temos aqui a dúvida do Felipe também, acredito que é o mesmo Felipe. Ele falou assim, Acredito que sim, na minha opinião. Por quê? Não apenas a indústria do PC adotou o 4K, mas a indústria dos consoles adotou isso. Embora você consiga jogar ali em 1140p, tem jogos que ele faz aquela resolução dinâmica baixa para 1140p, o foco é em 4K. Os próximos consoles agora, PS5, Xbox Series X, vão continuar focando no 4K. Você vê que as televisões 4K são mais populares. Você chega numa loja qualquer, você acha televisão Full HD ou 4K, você não acha um intermediário. Então é natural que as pessoas já pulem para o 4K, ok? E no mercado de PCs também acaba acontecendo isso. Você tem muitos monitores Full HD e um ou outro, 1140p, e você acha mais monitores 4K. É que normalmente as pessoas que jogam no PC, o monitor fica muito perto. Então, por que o 4K para o PC, dependendo do caso, a pessoa prefere nem usar? Porque você tem uma tela próxima de você e se ela for muito grande, fica horrível. Você tem que ficar jogando assim, ó. Se ela for muito pequena, a densidade de pixels é tão grande para uma resolução pequena que você não percebe tanta diferença para um 1140p. Ocorre que, infelizmente, monitores 1140p são escassos. Você não acha com tanta facilidade. Eu tenho um monitor 4K e tenho um monitor 1140p. Na minha opinião, o 1140p para PC é o ponto ideal para você usar pequeno, para você usar na sua mesa um monitor pequeno. Mas se você tiver a oportunidade de jogar na sala, recomendo uma TV 4K grandona, de 50 polegadas, você vai aproveitar melhor a sua resolução. Então, sim, a tendência do mercado, o que nós temos visto hoje, é continuar no 4K. Em jogos, filmes aí no Netflix, que já tem suporte a 4K, tanto no PC quanto no console. Beleza? Vamos para a próxima dúvida. Daniel Way, qual a sua opinião sobre esses sites do tipo medidor de gargalo, PSU Calculator? Eu vou começar de trás para frente. PSU Calculator é um site bem relevante, bem antigo, onde você coloca as peças que você tem, pode colocar ali uma estimativa de overclocking, inclusive quantidade de fãs, HDs, enfim. E ele te dá uma estimativa de quanto o seu PC consome e qual fonte que você deveria colocar. Sempre use uma fonte acima do que você realmente necessita. Nunca deixe no limite, por exemplo, ah, o PC consome 350, vou colocar uma fonte de 400. Não, põe uma fonte de 500, deixa folgada a sua fonte para evitar problemas, né? Até porque a fonte vai trabalhar mais fria, com uma eficiência melhor, enfim. Então, sim, é um bom site, te dá uma boa estimativa. Medidor de gargalo, cara, honestamente, eu nunca acessei, porque eu entendo que gargalo sempre existe. Nunca vai ter zero gargalo. Porque ou está no processador, ou está na placa de vídeo, ou está na rede, ou está na memória, ou está no barramento. Em qualquer lugar vai ter gargalo. Certo? A sua GPU, estando em 99%, o cara fala assim, ah lá, não tem gargalo nenhum. Não, o gargalo é a sua placa agora. Ela está impedindo o FPS subir. Por exemplo, você está rodando a 100 FPS, a GPU a 99%. Por que você não está rodando a 120 FPS? Porque a GPU está impedindo você. Ela está sendo um gargalo. Aí tem um certo teste que o CPU está a 100%, ou apenas um núcleo está a 100%, ele está limitando de uma certa forma subir mais FPS. Ele está sendo um gargalo. Então sempre existe. Se não existisse, o FPS seria infinito. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui no canto para quem quiser entender um pouco mais. Então é uma coisa que hoje eu não me preocupo tanto, cara. O que eu costumo falar para as pessoas sobre gargalo é encontre um ponto que para você pareça razoável. Por exemplo, se você se contenta em jogar apenas em 30 FPS, FPS apenas, não S's, qualquer CPU hoje atinge essa taxa de quadros, mesmo nos jogos mais exigentes. Se você quer jogar 60, os CPUs precisam ser um pouquinho melhores em jogos multiplayer. Jogos de campanha, os i3 vão bem, os i5 antigos vão bem também. E aí você vai subindo o CPU conforme o seu nível de exigência. Porém, existem gargalos que não incomodam as pessoas. Por exemplo, o cara jogando a 60 e ele se contenta com isso e a placa de vídeo está sobrando, o CPU está sobrando, está tendo um gargalo? Sim, está tendo um gargalo, porque o próprio usuário limitou o sistema, mas é uma coisa que não incomoda ele. Um gargalo que eu considero que incomoda a pessoa é quando cai, por exemplo, de 30 ou cai de 40, oscila muito. Ou, por exemplo, o cara faz questão de jogar 144. É o nível de exigência dele, ele tem grano para gastar. Se cai para 100, ele pode sentir esse gargalo. Então é uma coisa que varia de usuário para usuário. E como varia, é difícil você ter um site para medir o nível de gargalo. Porque nem todo mundo vai se incomodar com um gargalo que caiu de 140 para 120 e outros vão se incomodar se caiu 5, outros não... Enfim, é variável. Se é variável, na minha opinião, não faz muito sentido. Por isso que eu não uso. E recomendo que vocês desinstalem Afterburn e vão jogar, vão se divertir, que vocês vão aproveitar muito mais o seu PC. Próxima dúvida aqui do Wheeler. Olá, Lucas. Parabéns pelo trabalho. Sempre acompanhe porque é um dos melhores, se não o melhor, sobre hardware. Muito obrigado, cara, pelo elogio aí. Minha dúvida é qual a diferença entre os bits das placas de vídeo? E por mais que a dúvida dele seja simples, vocês vão entender que muita gente ainda faz e ainda entende isso. Eu já vou explicar pra vocês. 128 bits, 196, 256, isso influi em algo que deu uma grande diferença. As pessoas acabam tendo essa dúvida porque foi criada uma cultura já muito antiga que os bits, eles aumentavam o desempenho. Você tinha ali consoles de 16 bits, depois veio os consoles de 32 bits, uau, aumentou o desempenho, depois consoles de 128 bits e criou essa cultura. Bits mais performance. Dependendo do contexto, sim, só que é um fator dentro de vários outros. A gente não pode pegar, por exemplo, um carro e falar assim, ó, esse carro é melhor que o outro porque, vamos dizer assim, o câmbio é melhor. Não, mas e o motor? E a parte elétrica? E o consumo de combustível? Então são várias coisas que você tem que olhar, não apenas um fator. Então, bits são importantes? Sim, mas você pode ter uma placa de 192 bits que é mais rápida que uma de 256, mesmo tendo menos bits, porque às vezes a GPU é mais rápida, às vezes a frequência da memória é mais rápida, os bits são as trilhas de comunicação entre os chips de RAM e a GPU. Só que se você tem uma GPU mais rápida e RAMs mais rápidas, elas podem trabalhar num barramento menor, que são os bits, e resultar em uma largura de banda até maior. Então, a dica geral é não olhe por bits, olhe a performance prática, porque tem placas que conseguem ser mais aptas. Você tem placas antigas de 512 bits que perdem para placas hoje de 256, de 192. Ok? Vamos para a próxima dúvida. O Rodolfo Breyer, espero que tenha falado certo, seu nome inclusive é membro do canal, muito obrigado. Fala, Lucas, queria saber sua opinião sobre o nome I9-9900KS que apareceu com um teste na internet aplicando cerca de 5% sobre o I9 atual. Vale ressaltar que a pergunta dele é um pouco antiga, eu demorei para fazer os facts, então ainda não tinha lançado esse I9. Você acha que realmente é válida a proposta da Intel ou desespero puro? Abraço. Olha, eu acho que é um CPU sim, a gente consegue pegar um I9-9900K normal e fazer overclock, beleza, mas tem pessoas que não querem fazer overclock, querem simplesmente pegar o CPU e rodar com o melhor desempenho. O preço do I9-9900KS não faz muito sentido, na minha opinião. O KF sim, faz sentido. Tem um preço mais camarada e você pode aplicar um over manual e chegar nos 5 GHz desse CPU, ok? Esse é um tipo de caso para o cara que é entusiasta e quer o melhor desempenho e não quer se preocupar com overclock. Não acho que seja, sei lá, um CPU completamente desnecessário, é apenas mais uma opção. Opções são boas, o cara pode comprar esse, pode comprar o KF, pode comprar o K, ou os Ryzen, enfim, tem muita opção no mercado, então foi apenas um... Assim, a Intel lançou isso aí na Computex, cara, e para o mercado de desktop ela não tinha o que mostrar, então ela mostrou uma coisa que os usuários provavelmente iriam gostar, que é um CPU rodando a 5 GHz nativo, ok? Então, basicamente, é isso, cara. Lucas, gostaria de saber sobre o seu monitor 4K. Se eu quiser jogar algum game em Full HD ou Quad HD, imagem fica boa, tem preda de qualidade, abraço. Se você joga em Full HD fica meio embaçado. Por quê? O monitor, ele é capaz de exibir a quantidade de pixels do 4K, que são mais de 8 milhões. E o Full HD tem menos pixels, quatro vezes menos para ser exato. E o correto seria a sua tela 4K, a imagem Full HD fica menorzinha assim, para você não ter problema, aí ficaria tudo bordas pretas. Mas como as pessoas não gostam de jogar assim, modo janela e tal, elas jogam em tela cheia. E para você esticar a imagem do Full HD, sabe quando você pega uma imagem e você estica ela em uma resolução maior, ela não fica ruim? É a mesma coisa do Full HD. Você vai estar esticando os pixels, o monitor não vai ficar com os pixels apagados, ele vai duplicar ao redor daquele lá e você percebe que fica um pouquinho embaçado. Se você joga em 1500p, você já percebe menos essa diferença, porque tem mais pixels na tela. mas o ideal é jogar ou no 4K ou muito próximo disso. Eu até tenho um feedback interessante para passar para vocês, porque no monitor Full HD, você está usando, aliás, no monitor 4K, você está usando pertinho de você. Então, você percebe mais essas coisas, mas jogando em uma TV 4K, eu tenho feito uns testes, porque eu uso no meu PC ITX da minha sala, uma 1103GB. Ela não aguenta 4K definitivamente, pela VRAM principalmente. Pela performance até daria para rodar 4K 30 em alguns jogos, mas a VRAM impede isso. E aí eu jogo em Full HD. E eu não percebo tanto porque eu estou longe da TV. Esse é um fator que conta também a distância. Se você fica perto, pô, você percebe defeitos. De longe, parece ok. Então, esse é um fator que deve ser levado em consideração por você. A distância também. Ok? Mas sim, sempre que possível, rode na resolução nativa porque abaixo dela você vai perceber que a qualidade não fica tão boa. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um FEC. Um grande abraço. Até mais. Tchau.